Olha, a Loki tá chegando, viu? 10 de 3 horas da manhã com o novato aqui na minha porta. Tá aqui, Zé. Pegada a Loki e a coleira, viu? A Loki tá chegando, já aumentou pra 2.500, viu? Olha a hora, quase 8 horas da manhã. Eu gosto mais de trocar. Não faz pra trocar mesmo. Na minha é a mesma coisa, pô. É. Não, eu só gosto de trocar. Tá aqui as duas máquinas. Tá pegado 10.000 com 2.000. Quais 10.000, hein? A tua. A minha é 2.000.000, aí 10.000 com 2.000.000. Isso é barato 2.000.000, aí 12.000.000. Tá bom. Tá lá atrás.